Inscreva-se no nosso canal... Não, mas eu não tô na live, eu tô no nosso programa... O quê? Se inscreva no canal... O que você não gosta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode ser, né, Elias? Não pode estar fazendo assim, Elias. O que o pai falou para a Tijara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí